Aê, Mery, com o rasquinho aí, quem gostar curte e compartilha, tá ligado? Não grita mesmo, a Pamela tá nas pistas, Cadu, Joãozinho, VV, e é isso aí. É de MDP pra soltar os clientes, aqui com a gente. Ei, companheiro, levanta a camisa, aquilo do quê? Que cê quer seu barriga, cabeça gorda, com nós não tem vez, também não se cria. Essa aqui é a fit, bagulho, tá monitorado, e nós, tá online, ao vivo, e aê. Campa na qualquer fita, conversa comigo, bate o ratinho, que hoje, tá tudo arregado. Sigilo, é só pra rolegado, já deu minha cota por hoje, eu vou sair vazado, fui te obrigado. E eles reclamam, chama eu de marginal, traficante, disse que eu sou bandido, aê. Eu digo, não é isso, é que minha dona, tava em casa morrendo, ninguém deu trampo pro neguinho. Acabou meu fiap e o bico, eles reclamam, chama eu de marginal, traficante, disse que eu sou bandido, aê. Eu digo, não é isso, não é não, é que minha dona, estava em casa morrendo, ninguém deu trampo pro neguinho. Não grita mesmo não, o vulgo dos maloca é não grita Lacradão no novo Azira Ó o bandida que não se oferece Nós virou o assunto das amigas Quer viver nossa rotina O dia a dia dos draki é festa O dia a dia dos draki é festa Pega a visão Hoje virou vivência, cansei de sofrer E nas antigas eu sei que tu não dava nada É mercenário, tô ligado, deu pra ver Ficou alucinada quando me viu de sonata Hoje virou vivência, cansei de sofrer E nas antigas eu sei que tu não dava nada É mercenário, tô ligado, deu pra ver Ficou alucinada quando me viu de sonata Ficou alucinada quando me viu de sonata Hoje virou vivência, cansei de sofrer E nas antigas eu sei que tu não dava nada É mercenário, tô ligado, deu pra ver Ficou alucinada quando me viu de sonata Ficou alucinada quando me viu de sonata Foi quando me viu de sonata Foi quando me viu de sonata Já faz uns dias, mas parece que foi ontem Nós num rasante de jet pela quebrada De meiotão, sem caps, todo elegante Bate a saudade, mano, você faz mó falta Já faz uns dias, mas parece que foi ontem Nós num rasante de jet pela quebrada De meiotão, sem caps, todo elegante Bate a saudade, mano, você faz mó falta Mais que um amigo, um verdadeiro irmão Em qualquer situação, nunca me abandonava Tava comigo em qualquer situação Pelo certo de anilhão, tá fazendo mó falta Disposição, ele tinha de sobra E nas manobras, sempre arrumava um qualquer Foi o primeiro da quebra, lança-meiota E por aquele butizal de mil no pé Feliz match, hoje não tá mais presente Innocente confiou no cara errado O mesmo que por trás descarregou os pentes E na sua frente chamava de aliado, safado Mas a hora dele vai chegar, vai sim A justiça divina nunca falha Que Deus te coloque em um bom lugar Um dia vamos encontrar, meu parça Já faz uns dias, mas parece que foi ontem Nós num rasante de jet pela quebrada De meiotão, sem caps, todo elegante Bate a saudade, mano, você faz mó falta Já faz uns dias, mas parece que foi ontem Nós num rasante de jet pela quebrada De meiotão, sem caps, todo elegante Bate a saudade, mano, você faz mó falta Pra todos, pra todos, pra todos, pra todos Aqueles que tá privado, tá ligado E pra aqueles que se foi Tão me olhando reclamar faz tempo Mas não tão me dando atenção Na minha mente eu guardo os bons momentos E os de verdade vão no coração Meu bom, vários parceiros pedi pra maldade Eu confesso, foi sem massagem No papo é do formó atiração Na madruga um gatilho e onze dispara E olha o início de um alarde Porque, meu Deus, mataram meu irmão E no hospital ela reconheceu Até porque ele era filho seu E o seu pai chorando e vendo que o filho perdeu Perdeu! A tristeza lhe transpareceu Transbordou pelo olhar escorreu E o porquê disso tudo até hoje ninguém entendeu Só eu! Maldade! Foi o que eu vi na verdade A tu da crocô de laje A bala da traição Maldade! Foi o que eu vi na verdade A tu da crocô de laje A bala da traição Pelo bicho, moleque! Pelo bicho! O meu sorriso é pra poucos Eu não tô metendo louco Cada recalcado eu falo Empatia, olho gordo Sem ter visto o sufoco Nós é cria do morro Nós não quer chegar no topa Melhor eu qualquer no bolso Dia a dia, leve e solto Motorzão, motor V8 Esquece, moleque doido, média de maluqueiro Não, grita! Vamos para não, vamos para não, vamos para não Vamos que bom, vamos continuar Para não, para não, para não Posso mandar? Posso mandar? Aquela lá que eu deixei no Victor É tudo música nova, moleque doido Mas eu cansei de matar um leão por dia De deixar meu patrão rico Na minha vida nada melhorar Penso também em fazer parte desse jogo Mas em meias circunstâncias Olha onde eu vim parar Agora a Glock é minha melhor amiga E a confiança meu parceiro é só em Deus Porque quando o bicho pegar E os alemão brotar O peito é individual Cada um defende o seu Vários já se foram E eu acabei de chegar sinceramente Não sei qual será o destino E se eu cair Antes de me levantar Quero realizar meu sonho de menino Rasquinho Uma casa pra mãe E uma moto legal Depois de conquistar tudo Eu dou adeus ao parafal Sonhar não custa nada E no crime vários insistem Mas o final desse filme é triste Uma casa pra mãe E uma moto legal Depois de conquistar tudo Eu dou adeus ao parafal Sonhar não custa nada E no crime vários insistem Mas o final desse filme é triste Vários já se foram Eu acabei de chegar sinceramente Não sei qual será o destino E se eu cair Vai mandar Tem que mandar O meu sorriso é pra poucos Eu não tô metendo louco Cada recalcado eu falo Simpatia, olho curto Sem ter visto o sufoco Nós quer chegar no morro A melhor aí Qualquer no bolso O motorzão Motor V8 Vem cá Não dá, cuzão Não dá Musca não Não grita Não grita Não grita Vamos ver se eles vai pegar Vamos ver se eles vai pegar Olha os menóis em ação De robôzão Tocando os canhão Vamos ver se eles vai pegar Já foi, não grita Já foi, não grita Tamo junto